Música Meu neném tá gripadinho, meu neném tá gripadinho Aí mamãe levou logo ele pra fazer a fisioterapia e tirar a secreção Né, Gordio? Mas chora, viu? Mas fisioterapia respiratória é vida Miguel, você tem ciúme de Davi? Não Tem não, né, Gordio? Ele ama o irmãozinho dele, né, filho? Ô, Miguel, vem aqui Vou parar de mostrar um pouquinho a casa aqui pra vocês Porque do mesmo jeito que tem pessoas maravilhosas Que desejam o nosso bem e que torcem pelas nossas conquistas Tem outras que ficam com raiva e desejam coisas ruins E toda vez que acontecia uma coisa ruim Dava errado alguma coisa Aí eu parei um pouquinho Mas falta pouco, minha gente Tô ansiosa pra mostrar a casa toda pronta pra vocês Aguardem, segurem aí a ansiedade Que a gente tá segurando daqui E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Então, quando eu usava Me fazia muito mal Eu engordava muito Às vezes eu tinha espinha Dependi da época Então eu decidi não tomar mais anticoncepcional Mas eu já tomei Três teorias aí Falando dos anticoncepcionais E eu opto por não tomar Entendeu? Mas cada organismo reage de uma forma, né? A raça de Anitta é golden E sim, ela dá muito trabalho Ela é muito danada Muito, muito, muito Pelo menos a nossa Anitta Ela dá muito trabalho Na verdade, ela é de moinha E do meu irmão E minha Mas... O canelo que eu uso É sense-te Ele é maravilhoso Super leve Fofinho Tem esse solado de 4 cm Que é justamente pra amortecer O impacto dos pés sobre o chão Depois que eu fiz a cirurgia Das amígdalas de Miguel Ele é outra criança Ele virou... Ele não adoece, minha gente É muito difícil Miguel adoecer, né? Na manhã No máximo Uma gripezinha Passa super rápido E a recuperação dele Foi super rápida também A nota que eu fiz, né? 29 de janeiro Ou seja Foram poucos meses Antes de começar a pandemia Então assim Pra mim Foi a melhor coisa Miguel adoecia muito Miguel vivia com crise de garganta Imagina que eu ia surtar Nessa pandemia O famoso creme pra estria Que é o cicatribem Que é o regenerador dérmico Maravilhoso, incrível Eu tenho cupom de desconto Inclusive está no Black Friday Cheio de promoção Que vale a pena demais Não perda essa oportunidade Ficou por ele mesmo O leite Não fiz nada Minha médica até passou Um remédio Mas eu não tive coragem De tomar Aí ele parou De sair o leite Eu parei de estimular também, né? É isso aí Eu vou te dar o leite E eu vou te dar o leite Obrigado.